O resultado nunca virá sem esforço. A conquista é sempre um misto de dor e satisfação. Você começa fazendo por disciplina, por um objetivo, por necessidade, por uma escolha. É uma questão de tempo e o resultado aparece. O pelotão da multidão sempre desiste antes. Não suportam a espera. Sempre haverá uma justificativa para não seguir em frente. Continuar focado é o segredo. Dizer não para as distrações e os atalhos é um imperativo. Quando a recompensa é boa, vale cada segundo da espera. Por isso, eu não abandono a missão até que ele venha.